Desenvolvendo por Mark na década de 1990, ganhou força a partir daí. Desenvolvedores e fabricantes de browsers utilizam o HTML como base, compartilhando as mesmas convenções. Então aqui falam bem resumindo sobre quando e como surgiu o HTML que foi o criador. Esse mosaic aqui foi o primeiro navegador web. Você já sabe que o Firefox, o Internet Explorer e outros navegadores como o Opera são navegadores da internet. Esse mosaic foi o nome do primeiro navegador da internet a ser criado. Então vamos continuar. Já temos aqui uma certa base. Se vocês não entenderam, vocês podem tanto voltar a videoaula, como vocês podem reler o texto, que eu li para vocês e expliquei algumas coisas. Mas agora vamos continuar o nosso curso. Você pode definir seus próprios seletores na forma de seletores e de. Mas o que são seletores? A gente ainda não falou o que é um seletor. Seletor é o elemento HTML que a gente aprendeu aqui em cima. BR, H1, title, div, as tags são elementos. Aquilo que compõe o seu HTML, tudo isso aqui dentro dele, podemos chamar que são diversos elementos. Então logo abaixo ele fala, seletor é o elemento HTML que aprendemos acima, identificado por sua tag, ou seja, está falando que há uma identificação para a tag, ou por uma classe, ou por uma ID. Qual a vantagem disso? Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode ter o mesmo elemento, mas apresentá-lo de modos diferentes, dependendo de sua ID. Um seletor ID é um nome precedido por uma cerquilha, utilizado na folha de estilos e ligado ao ID na página HTML. Temos aqui o texto abaixo. Resumindo, como vamos fazer isso na prática? Então fiz esse pequeno tutorial, logo abaixo, e eu vou seguir os passos. Então siga o conjunto de passos. Abra seu arquivo CSS. O meu arquivo CSS está aberto aqui com os comentários que a gente adicionou, que pode ser removido ou não. E está aberto. Então vamos já, o primeiro passo já fizemos. Primeiro, sigo o conjunto. Abra o arquivo CSS. Já foi seguido. Dentro dele, você pressionará Enter. Na última linha, parecia esse novo comando, que é... Cerquilha. E um nome. Esse nome, não pode ter espaço, mas pode ter... Traço. Ou underline. Depois abre e fecha com chaves. Então eu vou seguir o próximo passo. Aqui na nossa última linha, eu vou pressionar Enter. Vou adicionar a cerquilha. Vou inserir o nome. O nome que eu estarei escolhendo é Header. Header. Perceba, se eu colocar espaço, o espaço que eu coloco entre a primeira palavra e a segunda, percebo que a primeira palavra está azul. Está um preenchimento mais forte e negrito. Mas a segunda, não. Por quê? Porque não pode colocar espaço, como fala ali. Se eu colocar underline, ele vai reconhecer? Sim. Se eu colocar traço? Também. Então, eu só vou escolher uma palavra. Mas você sabe que você pode escolher várias palavras, mas com traço ou underline. Por exemplo, Header. Header. Se eu quisesse. Então, temos aqui, seguimos. E ele falou para a gente abrir e fechar as chaves. Então, eu vou abrir e fechar as chaves. Então, temos aqui. Eu posso separar essas chaves, que não vai ter fim nada. E o nosso código, o nosso conjunto de comandos serão inseridos dentro dessas chaves. Então, foi inserido. Eu vou salvar aqui. Vai aqui, cai um raio, acontece alguma coisa. O computador desliga. Então, é recomendável salvar o arquivo quando você for editando. Então, salvamos. Inserimos as chaves. E dentro dessas chaves, você irá inserir um código. No meu caso, ficou da seguinte forma. Como foi falado acima, esse é o código para você adicionar a flor de estilo. Temos aqui o meu código. O que esse código quer dizer? Vamos lá. Temos a nossa folha de estilo. Temos o nosso arquivo HTML. Dentro do nosso arquivo HTML, a gente tem essa div que a gente utilizou para utilizar um atributo do CSS. Para alinhar a nossa imagem. Se vocês visualizarem a nossa página, ela tem uma imagem logo acima. Que o nome dessa imagem é logoefundocursos.guarapa.png. Então, o que eu fiz? Eu tenho aqui, background, image, url. Url está referente a essa imagem logo e fundo custos guarapa. Logo abaixo, um comando que a gente já aprendeu, que é background, repeat e positive, que a gente modifica a repetição da imagem. E a posição também, que dá aqui top send. Isso a gente já aprendeu. Eu aprendi a inserir esse comando. O que isso faz? Isso aí é um background, uma imagem de fundo. Só que a gente vai inserir esse comando de fundo de uma forma diferente que a gente fez anteriormente. Por isso que ele começa assim. Com a cerquilha header e abre e fecha chaves. Eu posso copiar esse código para agilizar. E ele está presente aqui. Perceba que esse mesmo código a gente já aprendeu para inserir o nosso comando de fundo. Mas a forma que a gente vai fazer para linkar a nossa folha de estilo com uma tag na página HTML será diferente que a gente serve esse plano de fundo. A gente pode inserir diversos planos de fundo. Eu estarei salvando. E vamos continuar seguindo aqui. Depois você abre seu arquivo index.html. Eu vou abrir ele. Index.html. Esse comando aqui é o que exibe imagem. Depois eu vou apagar ele. Dentro dele você irá criar uma tag. Sabemos o que é uma tag. Começa com sinal de maior e menor. Sinal de menor. Sinal de menor e sinal de maior. Para associar você vai linkar com o nome header. A gente vai linkar essa tag que a gente vai criar com o header. Então tudo que eu modificar nessa folha de estilo que está linkado com essa tag irá mudar exatamente no local onde estará essa tag. Vocês vão ver o resultado de tudo isso. E qual vai ser essa tag que a gente vai criar. A tag que a gente vai criar na nossa folha. No nosso arquivo html será sinal menor, div, espaço, id, igual, abre e fecha, aspas, header e fecha com sinal de maior. Então eu venho no nosso corpo da nossa página que a gente já sabe. Seria colocando div, id, igual, abre e fecha, aspas, e lembrando que a gente deve botar a nossa folha de estilo com o nome que a gente utilizou, header. Exatamente como está escrito aqui. Lembrando que a primeira letra é maiúsculo para que essa cerquilha header, esse comando dentro do html seja linkado. Que essa id é como se fosse um identificador. E está perguntando, você quer ligar essa tag com quem? Qual a palavra que a gente vai ligar na nossa folha de estilo e que depois na folha de estilo as modificações que foram feitas aqui vai modificar no nosso arquivo html. Qual é esse nome? É header. Mas deve ser escrito exatamente. Não pode ter espaço, não pode ser um nome diferente, senão não vai haver a ligação. Então, qualquer nome que você tenha escolhido tem que ser exatamente ele. Eu vou copiá-lo para não ter chance de ter erro. Vou colar aqui dentro. E já foram linkados. Então, nessa div, id, foi linkado. Só para testarmos, eu vou colocar header 2. Só para ter um erro de propósito. Estarei salvando. Nossa folha de estilo também já está salva. Eu vou vir aqui na nossa página e iria atualizar. Percebam que não aconteceu nada. Header tem aqui esse ligamento. Ele só vai funcionar quando houver uma ligação. A ligação entre os dois, entre esse id que está identificando a palavra que está na nossa folha de estilo. Os dois vão ser linkados exatamente o header com essa tag. E aqui vai ser a identificação dela. E que está exatamente a imagem que eu estarei utilizando. É logo e fundo com os guarapos. Que é a imagem que já está presente nela. Para a gente visualizar melhor o que eu vou fazer. Eu vou apagar. Eu vou selecionar totalmente essa tag. Vou apagar. Vou salvar e vou ver o que vai acontecer. Atualizar a página. Percebam que não tem nenhuma imagem sendo exibida aqui. Só que na nossa folha de estilo, o que está falando? Está falando que o Breaking Bad Image é aquela imagem. Logo e fundo com os guarapos. Que é essa imagem aqui. Estarei abrindo ela. Opa, já está aberta. Está aqui. Essa imagem. Aqui tem um comando falando. Que eu quero que o plano de fundo da minha página tenha essa imagem. Logo e fundo com os guarapos.png Mas embora esse comando esteja inserido na nossa folha de estilo. A gente já sabe que tudo que a gente insere na folha de estilo. Modifica na nossa página HTML. Mas esse comando existe aqui. E na nossa página ela não está sendo exibida. E por que isso está acontecendo? Porque na página HTML. Eu linkei essa cerquilha com o header. É para linkar. A gente vai fazer uma ligação entre o header. Com essa tag com esse id. Então como aqui tem o 2 na frente. Aquela imagem não vai ser exibida. Então eu estarei apagando. Estarei deixando o nome exatamente. Perceba que header. Na nossa página HTML. E na nossa folha de estilo. Os nomes estão exatamente iguais. E o comando está correto. Div id igual. Abre faixa. Fecha aspas. Header. E eu já posso salvar. O que deve acontecer? O que deve acontecer. É que exatamente onde foi inserido essa tag. Deve ser exibida uma imagem de fundo. E qual é essa imagem de fundo? Essa daqui. Que está no comando HTML. Então está tudo correto. Atualizarei a página. O que aconteceu? Vocês lembram que a gente tem um plano de fundo. Mas inseriu outro plano de fundo. Então no header da nossa página. Como foi colocado. Ele exibiu aquela imagem. Se eu pegar. Essa tag. Vou selecionar. Toda essa tag. Ctrl X. Eu pressionei. Vou lá no final da página. E estarei colocando logo abaixo. Estarei atualizando essa página. Percebam que. Aquela imagem não é mais exibida acima. Está sendo exibida lá embaixo. Olha que interessante isso. A gente criou. O link. Continuando o nosso tutorial. Aqui tem um texto. Bem simplesinho. Que explica. Nós criamos. Uma ligação. Entre o comando header. Na folha de estilo. Com o comando div header. Tudo o que eu alterar. Dentro do header. No arquivo CSS. Ou seja. Tudo o que eu alterar. Se eu modificar. Apenas um comando. No CSS. E todas as páginas. Que eu tiver. Que tiver esse comando header. Que tiver. Esse id. E linkado. Com a nossa folha de estilo. Não importa quantas páginas sejam. Eu vou. Fazer apenas uma pequena alteração. Na nossa folha de estilo. E alterar em todas as páginas. O que que isso é interessante. No desenvolvimento web. De você criar a página. O que a gente pode fazer. Com esse recurso. Que é muito interessante. O que a gente pode fazer. É. A gente vai pegar. Tudo aquilo. A gente vai aprender. A criar uma folha de estilo. Sendo que. Tudo que aquilo. Que envolve. O estilo. Que envolve. A aparência. O design. Do seu site. Será tudo. Estará tudo presente. Na folha de estilo. Então. Tudo aquilo. Que é imagem de fundo. Imagem de menu. Imagem de logo. De logo. Que será exibido. Em todas as páginas. A gente vai inserir. Em uma única folha de estilo. Isso. E modificando poucas coisas. Nessa folha de estilo. Modificará toda a sua página. O que que vamos inserir. Então. Na página HTML. A gente vai inserir. O conteúdo de cada página. Por exemplo. Você cria. Uma página HTML. Você cria lá. Home. E dentro dessa página. Principal. Você vai colocar notícias. Por exemplo. Então. Você vai abrir. A página. Index. HTML. E vai colocar. As notícias. Que é aquela página de notícias. Por exemplo. Mas você tem lá. O menu. E tem um link. Tem home. Embaixo tem contato. A outra página. Vai ter lá. Endereço. Por exemplo. O endereço da sua empresa. O seu endereço. O seu e-mail. O seu número de telefone. Então. Essa outra página. Você vai criar ela. É claro. Você vai na página HTML dela. E vai ser. O que vai ser. De quanto tempo daquela página. Vai ser escrito naquela página. Mas. A aparência de todo o seu site. De tudo aquilo que envolve. Todas as páginas. Seja a logomarca. Seja o footer. Embaixo. Seja o topo. Seja o menu esquerdo. O menu direito. Não importa quantos menus tem na sua página. Tudo aquilo que for de aparência. A gente vai ser inserido no nosso arquivo CSS. Na nossa página de estilo. Para concluir. A nossa videoaula. Tem aqui um código bem simplesinho. Que na próxima videoaula. Eu explicarei ele mais detalhadamente. Mas eu explicarei como a gente vai modificar. O alinhamento da nossa página. E a largura dela. A gente vai fazer o mesmo que a gente fez acima. A gente não criou uma id. Estaremos voltando aqui. A gente não criou uma div com id. Linkando na nossa folha de estilo. Com a cerquilha hid. A gente vai fazer o mesmo para modificar o alinhamento. Primeiro eu vou visualizar a nossa página. Eu percebo que ela. Que a gente foi aprendendo vários comandos. Vários recursos. Mas eu fui fazendo para mostrar como exemplo. Mas eu ainda não tive aquela preocupação. Em inserir um design legal. Eu percebo aqui que tem vários títulos. Que foi computizado como exemplo. A imagem de fundo. O posicionamento dela não está muito legal. E essa imagem de cima. Está exibida muito abaixo. Então eu vou corrigir rapidamente algumas coisas. Essa id. Ela não precisa ficar no fim da página. Eu estarei recortando ela. Estarei voltando lá para o início. No corpo da página. Estarei colocando. Com a div lá em cima. Estarei salvando. Está alinhado a topo. Centralizado. Perfeito. Tem esse texto aqui. Cerquilha. 000. Que também não precisa existir. Esse texto aqui. Esse conjunto de títulos. Também eles não precisam. Eu posso deixar apenas o título 1 e título 2. Por enquanto. O de baixo eu estarei. Apagando. O título. Partindo. H1, H2, H3. Estarei apagando rapidamente. Estarei salvando. Remover. Os outros títulos. O que eu posso modificar? Agora eu preciso da nossa folha de estilo. A forma como foi inserida a posição do nosso ponto de fundo. Não ficou muito interessante. Eu estarei apagando aqui os valores. Para ver o que acontece. Pronto. Agora o nosso plano de fundo já está sendo exibido melhor. E agora vamos modificar o alinhamento da nossa página. Para isso. Eu vou ver aqui a nossa página. E ele fala. Adicione na folha de estilo. O ponto CSS. A cerquilha. O nome que você vai escolher de sua preferência. Abre chaves e fecha. E dentro dele. Você vai colocar o conjunto de comandos. Referente a isso. Então eu estarei copiando. Isso aqui é referente ao alinhamento. Temos lá. Isso aqui como você já sabe. É um comentário. Falando que isso aqui modifica a largura da página. Só que essa cerquilha. Com esse nome alinhamento. Ele vai ser linkado. No nosso arquivo HTML. Lembra que eu criei essa primeira div aqui com a ID. Linkando os dois com o header. Agora eu vou linkar. Vou criar uma nova tag div. E dentro dela. Eu estarei colocando alinhamento. Que eu vou ligar os dois. Então tudo que eu modificar aqui de alinhamento. Vai modificar em todas as nossas páginas. HTML que tiver essa div. Então só eu colocar. Sinal de menor. Sinal de maior. Div. E dê. Igual. Abre e fecha aspas. Alinhamento. Vou salvar. E vou ver o que vai acontecer na nossa página. Estarei salvando. E não aconteceu nada. Muito interessante. Vou ver se tem alguma coisa errada. Alinhamento. Estarei copiando aqui. Título. Estarei salvando. Div. D. Igual. Abre. Fecha aspas. O nosso aqui. O CSS também está corretamente. Salvar. Vou autorizar a página. Olha o que aconteceu. Agora a nossa página. Ela está centralizada. Olha que interessante. Nosso plano de fundo. Ainda não está muito legal. Eu removi os valores. Absolutos. Para ele. BakingWad. Positivo. Temos aqui. Antes do ponto e viva. A gente pode adicionar. Top Center. Posso salvar. Cadê o plano de fundo? Está aí. Ele não tem repetição. Porque eu coloquei. Para não ter repetição. E percebo que. Com poucos comandos. Na nossa folha de estilo. Vocês leiam como era a página antes? A página antes. Não era muito interessante não. Agora com poucos comandos. Na nossa folha de estilo. A gente mudou o alinhamento. A gente colocou aqui. A logomarca. Desse site. A logomarca. Que eu escolhi. Com o hito. Como vocês percebem. Aqui em cima. O mesmo recurso. Que eu utilizei. Que eu utilizo nessa página. Que é o BakingWad. Image. Eu utilizo. Na nossa folha de estilo. Olha lá. Então em uma única folha de estilo. Eu modifico a aparência de todo. O meu portal. O mesmo posso fazer. Nessa página que estamos criando. Claro. Você não. Essa imagem. Cursos.Guarapa. É mais como exemplo. Mas vocês vão utilizar. Uma imagem. De sua preferência. E ainda podemos criar um link. Para ela. Que quando você. Quando for. Clicado. Exatamente nessa parte. Ele será redirecionado. Para a parte inicial. Do site. Podendo ser feito. Ou não. Cada um tem sua preferência. É claro. Mas iremos aprender como fazer. Mas perceba que. Em poucos segundos. A gente modificou a aparência do nosso site. O título 1. O título 2. Ainda não está muito interessante. Eu posso colocar ele mais para baixo. Em outro lugar. Eu posso criar aqui. Uma divisão. Para criar um menu esquerdo. E aqui nessa parte direita. Pensei. Porque a nossa página. Ela possui. Um estilo. Ela tem um design muito interessante. Tem aqui a parte rida em cima. Tem o menu esquerdo. E no centro dela. Quase no centro. No lado direito. Podemos dizer assim. Tem essa coluna. A gente tem o conteúdo da nossa página. A gente poderia ter o menu esquerdo. O menu à direita. E um outro menu aqui em cima. Podemos. Isso varia de cada portal. Então a gente vai aprender a fazer tudo isso. Fique atento ao nosso canal. No YouTube. Ao nosso site. Se você gostou realmente da videoaula. Se você tem alguma dúvida. Você comenta. Que a gente vai estar respondendo. Essa videoaula. Eu acredito que vai tirar dúvida. Teve uma outra dúvida. Na videoaula anterior. Eu acredito que vai tirar um pouco. Da dúvida. Dessa pessoa que fez o comentário. A gente vai estar analisando o comentário. E explicando mais detalhadamente. Tenha um bom dia. Boa sorte. E bons estudos. E bons estudos.